Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje eu vim iniciar mais um vlog pra vocês. Eu espero de coração que vocês gostem desse vlog. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e deixa o seu like pra ajudar a amiga aqui na divulgação. E se você tem Instagram, me segue lá pra gente ser amigo, tá bom? Eu sigo de volta e gente... Aí hoje eu vim gravar pra vocês, né, o que eu fiz com a minha geladeira, né? Qual fim ela levou com a geladeira antiga. Então hoje eu vou mostrar pra vocês o fim da minha geladeira, gente. Pobre dá jeito pra tudo, né? Vocês sabem que pobre sempre dá um jeitinho, dá um jeitinho de reaproveitar, dá um jeitinho de fazer alguma coisa. Então eu vou estar mostrando pra vocês o que foi que eu fiz com a minha geladeira. Vocês viram aí no último vlog, né, que eu tirei ela da cozinha, botei lá pra fora e tava pensando o que eu ia fazer. Meu esposo até falou pra mim assim, ai, vamos vender essa geladeira pro ferro velho, vamos vender ela pra alguém. Mas aí, gente, eu acho assim, que não tem necessidade de vender ela, entendeu? Porque ela não deve ter utilidade pra outras pessoas. Se ela não tem utilidade pra gente, não vai ter pra outras pessoas. Mas apesar que se eu achasse alguém que quisesse comprar do jeito que ela está, com o problema que ela tá, eu iria vender, né, mas aí eu preferi reaproveitar ela ali na minha varanda e eu vou mostrar pra vocês o jeito que ela ficou, né? Eu usei ela como porta-trego, gente, um armário, fiz tipo um armário com ela e vou mostrar pra vocês. Ontem de noite eu fui lá arrumar. E eu também vou compartilhar com vocês parte do meu dia, sem ser esse negócio da geladeira. Porque essa saga da geladeira tem que acabar, né, gente? Quando chegar a minha geladeira nova, que eu quero mostrar pra vocês, fazer o tour pela minha geladeira, se Deus quiser. Então agora eu vou mostrar lá a outra geladeira como é que tá. Gente, eu vim aqui falar um negócio com vocês, né? Se vocês ouvirem cachorro latindo, cachorro fazendo algum barulho, ignorem, por favor. Porque é a cachorrinha da vizinha, né, que acordou atentada hoje, gente. A cachorra já amanheceu latindo. Eu não sei se ela tá com saudade da dona dela, eu não sei o que que aconteceu. Porque eu também não conheço a rotina da outra pessoa, né, gente? Mas a cachorrinha amanheceu atentada. Ela hoje tava assim no piso arranhando. Arranhando o piso e fazendo barulho e depois chorando. Latindo e chorando. Era muito engraçado, gente. Aí eu falei, meu Deus, no dia que eu invento de gravar vídeo, a cachorra inventa de chorar junto pra aparecer no meu vídeo. Como é que pode? Parece que ela combina o dia, assim, sabe, que eu tô gravando. Fora não é isso também. Fora que o bar daqui perde casa. Parece que o homem é ativinha quando eu vou gravar. Quando eu tô inspirada pra gravar, o homem do bar coloca as músicas antigas, uns bregas, gente. Horrível, gente. Aí eu sou obrigada a gravar, né? Eu tenho até medo de aparecer essas músicas que ele coloca no vídeo. Porque pode dar problema, né? Mas fazer o quê, né? A gente tem que gravar, então a gente vai gravar. Então, gente, eu coloquei minha geladeira aqui, ó. Vindo da parte da cozinha pra cá, minha geladeira tá aqui. E a máquina ficou pra cá, ó. Tá vendo? Aí, gente, ela ficou aqui. Aquela capa de máquina ali, tá ali porque ela tava cobrindo a minha geladeira. Porque esses dias choveu bastante e eu fiquei com medo de molhar e enferrujar, né? Mas ela vai ficar aqui por enquanto, né? Não vou tirar ela daqui. Vou usar ela como um armário pra organizar minhas coisas que eu tenho. Porque eu tenho bastante coisa, assim, que não tem lugar pra guardar. Então, eu vou guardar aqui. Ó, vocês tão vendo? Ela tá bem sujinha. Eu tenho que limpar ela e... Mas eu vou mostrar aqui pra vocês por alto um tour pela geladeira velha, né? Pela geladeira queimada. Meu alarme começou a tocar agora, gente. Olha a hora do alarme. Aí, gente, pra começar essa primeira porta de cima, eu deixei pra guardar só pano de chão. Aí, nessa parte aqui, ó, eu coloquei os panos de chão. Pano de chão assim, gente. Pano que eu passo pano na casa, pano que eu seco alguma coisa. Eu deixei todos aqui em cima. Aqui embaixo, eu coloquei... Vou colocar só pano de pia, tá bom? Aí, eu vou deixar aqui embaixo pano de pia e flanela de limpar móveis, essas coisas. Porque eu tô com bem pouco pano de chão. Então, esses, no momento, são só os que eu tenho, né? E aqui embaixo, gente, nessa parte de baixo, eu coloquei as ferramentas do meu esposo. Que são bem poucas, porque ontem, quando eu fui organizar aquela gaveta... Eu não sei se vocês lembram da gaveta do armário. Que tava todas essas ferramentas aqui, lá naquele armáriozinho da cozinha. Aí, eu aproveitei e desocupei ela. Vou deixar pra guardar pano de prato ou outras coisas, né? Aí, eu coloquei somente as ferramentas que meu esposo usa aqui, ó. Que são bem pouquinhas. Um martelo é o básico mesmo que ele tem. Aí, eu deixei também aqui meus armadores, ó. Pra quando ele for colocar, né? Minha rede. Que eu já tenho mais seis meses que ele ficou de colocar. Minha rede não colocou. E as outras ferramentas estão nessa bolsa aqui, ó. Que é do meu sogro. Essas ferramentas não são nossas. E aqui embaixo, gente, ficaram algumas coisas também, ó. Aqui nesse copo, eu separei todos os parafusos pra ficar mais fácil. Parafuso, bucha. É só isso mesmo, gente. Que estão aqui dentro. Que às vezes a gente precisa. E aí, vai caçar. Tá tudo espalhado. Então, eu já deixei nesse copo aqui. Aí, aqui também ficou uma latinha com ração dentro. Aqui ficou uma areia, ó. Ali também ficou um rejunte que tinha. Que a gente sempre tem uns restinhos de coisa. Pra quando for precisar fazer manutenção aqui em casa. Aí, aqui também tem argamassa. Ó, um pouco de argamassa aqui dentro. Porque eu guardei. E aqui, gente. É um guarda-chuva velho. Que eu sempre gosto de ter esse guarda-chuva velho. Porque quando eu vou lá pra minha sogra na chuva, eu gosto de usar ele. Assim, no dia a dia. Porque se for sair na tempestade normal. Naquela chuva arada. Você fica molhada. Porque esse guarda-chuva é todo velho. Aí, gente. Aqui embaixo eu deixei meu ferro. Que também não tinha lugar pra me guardar meu ferro. Deixei ele aqui mesmo. Eu só vou dar uma limpada depois pra tirar essa poeira. Aqui é meu vênish. Porque eu comprei aquele vênish de... De saquinho. Então, eu tive que botar nesse potinho. As minhas coisas, gente. Tão um pouco empoeiradas assim. Porque elas estavam fora. E aqui na minha varanda. Apesar de ser coberto. Pega muita poeira. Aqui é aquela caixa preta. Que fica na... Aquela caixa d'água, né? Que fica atrás da geladeira. Eu tirei também. Mas vou mandar meu esposo encaixar de volta. E aqui embaixo, gente. Com sapatos que eu preciso lavar. E eu deixei aqui embaixo. Mas futuramente, gente. Vou tirar essa caixa organizadora daqui. E vou deixar ela sem nada. Vou colocar lá embaixo do armário. Pra me guardar alimentos abertos. Vamos supor. Abrir um arroz. Vou lavar bem lavadinha. Claro, né, gente. E aí vou deixar guardada aqui. Porque ela tem essa área aqui, ó. Que dá pros alimentos respirarem, né? Dá pra entrar ar. Então, eu vou usar essa caixa organizadora. Mas só mês que vem. Quando eu fizer as compras, né? E der tudo certo. Aí, gente. Na parte da porta aqui também. Eu guardei. Isso aqui é um negócio de luz. Que era do meu esposo. Aqui tem uns vidrinhos de tinta. Aqui uma... Quando foi pintada aqui em casa. Umas velas, gente. Aqui também tem uma touca térmica pro cabelo. Eu já deixo tudo por aqui. Esse creme de hidratação fica aqui também. Esse shampoo, quando eu quero usar. Esse negócio pra cabelo aqui. Essa cola do meu esposo. E o meu amaciante, gente. Então, gente. Ficou assim, né? Vocês viram aí. Eu consegui dar utilidade. Uma coisa que estava sem utilidade. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa minha organização aí. Que futuramente eu pretendo dar um jeitinho a mais. E essa semana mesmo também eu vou limpar tudo, né? Só que hoje não. Porque eu tenho bastante coisa pra me fazer hoje. Então, hoje não vai dar pra me limpar. Mas semana que vem eu vou dar uma limpadinha, né? Porque agora vai entrar também o final de semana. E não vai dar pra me limpar ela. Mas assim. Consegui dar utilidade a uma coisa que estava inútil, né? E que a gente nem sabia se ia conseguir vender. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, bora lá pro nosso dia. Né, gente. Depois de ver a minha geladeira como é que tá. Eu fui no mercado de tarde. Fiz umas comprinhas. Vou mostrar aqui pra vocês. Compartilhar com vocês as comprinhas. E falar também os valores, né? Porque eu sei que vocês gostam de saber. Esse mês as comprinhas estão meio aleatórias. Incluídas nos vídeos. Porque eu não fiz compra do mês grande. E é isso, gente. Agora bora lá ver nossas comprinhas. Então, gente. Essas aqui foram as comprinhas que eu fiz. Aqui a notinha, ó. Deu R$43,19. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Eu comprei essa lasanha aqui. A bolonhesa, né? Da Ceara. Foi R$7,90. Tava bem baratinho. Eu comprei pra gente fazer uma janta rápida, né? Quando quiser comer uma coisa que eu tiver sem coragem pra fazer comida. Eu coloco essa lasanha. Faço um arrozinho. Esquenta o feijão e tá tudo certo. Comprei esse milho aqui, ó. Da Predilecta. Foi R$1,60. Comprei esse preguinho aqui, ó. Foi R$1,00. Mas eu comprei numa casa de material de construção. Que ele é aquele preguinho que é de aço. Ele não entorta quando você vai colocar ele na parede. Então, eu comprei porque eu tava precisando. Porque ultimamente eu tenho furado bastante coisa aqui em casa. Comprei um creme desse pra cabelo liso, ó. Ele foi R$6,90. Tava barato porque eu costumo comprar ele por R$9,00. Mas eu aproveitei pra comprar logo. Apesar que o meu creme do verdinho ainda tá quase cheio. Mas a gente também gosta bastante desse creme. Comprei essa batata aqui que deu R$0,82. Veio cinco batatinhas pequenas, ó. Comprei uma cenoura somente. Que foi R$0,93. Tava R$4,00 o quilo da cenoura, ó. Comprei dois bifes de fígado. Que deu R$2,06. Eu comprei só dois bifes, gente. Porque aqui em casa só sou eu que como bife de fígado. E às vezes quando eu tô com vontade de comer uma coisa diferente. Eu faço pra mim. Porque meu esposo não come. Comprei esses dois bolinhos aqui, ó. Da Panquinho. Dois de morango e dois de chocolate. Tava R$2,60 cada um, ó. Eles vêm assim no embalagenzinho, ó. Que vem individual. É muito legal, gente. Eu me amarro nesses bolinhos aqui. Aí eu comprei também, gente. Essa tinta aqui, ó. Da Maxton. Na cor preto azulado. Eu costumo usar da Coriton. Mas aí dessa vez eu peguei dessa marca aqui, ó. Deixa meu cabelo bem pretinho também. Eu já usei da Coriton e da Maxton. A última vez que eu pintei foi a Coriton. Mas dessa vez eu vou pintar com essa, ó. Quando eu for pintar eu mostro pra vocês. Comprei essa Tribonde aqui, gente. Que ela foi R$2,00. Ela é imitação da Superbonde, né. E comprei esse look aqui. Foi R$2,20. Esse Atrevidos. Eu acho que ele é de chocolate branco. É muito bom, gente. E comprei também esse ovo. Que foi R$3,40. Então tudo aqui deu R$43,00. Menos esse preguinho que eu comprei na casa de material por R$1,00. E essas foram as comprinhas. E o vídeo continua. Eu vou sair agora com a minha sogra. A gente vai lá na casa de uma irmã dela. E quando eu voltar eu gravo mais pra vocês, gente. Porque eu não gravei nada mais cedo. Porque eu também não fiz nada. Então gravar o que, né, gente. Só o que vocês olharem pra minha cara ninguém merece. Porque pra falar, gente. Eu tenho bastante coisa pra falar com vocês. Mas isso vai ser em vídeo separado. Esse vídeo aqui é um vlog. Então, gente. Quando eu voltar eu gravo mais pra vocês. Um super beijo. Então, gente. Eu acabei de chegar lá da minha sogra, né. Peguei uma garrafinha de água gelada, ó. Pra gente beber agora de noite. E, gente. Eu queria chamar vocês pra me ajudar a desmontar aquela árvore. Sério, gente. Pra montar árvore eu tenho muita coragem. Mas pra desmontar me dá uma preguiça muito grande. E eu vou ter que desmontar ela agora de noite. Então eu queria chamar vocês. Pra me ajudar a desmontar árvore. Que eu acho ela tão bonitinha, gente. Mas é sério. Uma hora ou outra a pessoa tem que desmontar, né. Então que seja hoje eu vou adiantar. E depois eu também tenho que lavar aquela louça. Porque... Pra não ficar pra amanhã, né. Porque amanhã... Gente, eu tô aqui embaixo. Porque eu tô procurando aqui embaixo. Porque eu sempre deixo a sacola... Ui. Eu sempre deixo a sacola grande aqui embaixo, né. Daqui embaixo onde fica as compras. Aí aqui tem a parte, ó. Do pujão. Aí eu deixo um monte de sacola grande. Que eu compro lá no açaí. Eu deixo aqui. Então eu tava procurando a sacola grande. Pra eu botar as bolas de Natal. A árvore junto. Porque essa árvore tava lá em cima do guarda-roupa. E aí eu peguei a sacola grande que tava ela. E botei lixo dentro, gente. Que era uma sacola da amigão. Eu acho grandona que tinha. E agora eu tenho que caçar uma sacola grande. Aí eu deixo aquela sacola, ó. Que eu compro lá no açaí. Eu deixo aqui. Porque eu adoro guardar lixo nessa sacola. Sempre que eu vou lá eu compro. Mas nas últimas compras eu coloquei as compras em caixa, né. Então agora eu vou pegar uma aqui. Pra gente guardar aquelas bolinhas, tá certo? Então, gente. Eu vim aqui dar mais uma palavrinha com vocês. Eu sei que eu tô falando demais nesse vídeo. Mas é assim mesmo. Eu gosto bastante de falar. Eu queria deixar um super beijo pra Marimar. É uma amiga minha. O filho dela falou pra mim que ela gosta bastante de assistir meus vídeos. Eu queria agradecer a ela por todo o carinho que ela tem de assistir meus vídeos. É muito gratificante saber que alguém gosta dos nossos vídeos, né. É muito bom. E ela é uma querida. Um super beijão pra ela. Tchau. Música 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 Mas eu acho que é isso, eu vou deixar ele de uma forma bem organizadinha, porque do jeito que tá é capaz de embolar e ano que vem vai me dar trabalho, né? Agora eu vou fechar essa árvore. Música Música Pronto, gente, eu envolvi o pisca-pisca num papelzinho, né? Mas eu acho que não deu muito certo não, gente, mas eu vou guardar ele assim mesmo, é a única forma que eu achei de guardar ele, né? Depois, gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês, peraí. Peraí, eu vou só guardar essa árvore aqui e quero conversar com vocês, tá bom? Então, gente, eu já desmontei a árvore, né? Guardei ela lá em cima do meu guarda-roupa. E eu queria falar um negócio com vocês, gente. Eu queria saber se aqui, alguém que tá assistindo esse vídeo, vê aquela série Riverdale. Não, é como é? Riverdale. Gente, a minha língua trava, é Riverdale. Aí, eu queria saber com vocês se tem alguém vendo, porque é uma série muito legal mesmo, tem na Netflix, gente, eu tô apaixonada. Eu nem ia ver essa série, sabe? Mas tava no recomendado, aí meu esposo falou, ô Jana, essa série é a tua cara. Porque aqui em casa é assim, gente, o meu esposo vê um tipo de conteúdo e eu vejo outro. Eu já sou aquele tipo que vejo mais romance, sabe? Mas essa série não tem nada a ver com romance assim, não. Até tem, né? Algumas coisinhas, mas é uma série mais pra adolescente. Eu queria saber se alguém tá vendo esse tipo de série, gente. Eu não sei por que que eu me engraço por esse tipo de série.